Se o inimigo te vem acusar Com teus pecados te quer condenar Vem tomar toda vitória Que o Filho de Deus te dá Pois lá na cruz já comprou o perdão Sangue que apaga toda acusação Vai, vai, vai e não perques mais Vai, vai, vai e não perques mais Não perques mais Consagra a tua vida Nas mãos de Jesus Vem, vem, vem Receba a paz Receba a paz Em nome do Pai E não perques mais Será angústia ou tribulação Perigo, fome ou perseguição Quem te irá separar Do amor de Jesus Irmã Pois você é mais que um vencedor E ninguém vai E ninguém vai Te tirar deste amor Vai, vai, vai e não perques mais Vai, vai, vai e não perques mais Não perques mais Não perques mais Consagra a tua vida Nas mãos de Jesus Vem, vem, vem Receba a paz Receba a paz Em nome do Pai E não perques mais Vai, vai, vai E não perques mais Não perques mais Consagra a tua vida Nas mãos de Jesus Vem, vem, vem Receba a paz Receba a paz Em nome do Pai E não perques mais Em nome do Pai